Por que então que as montadoras não já fazem as motos já com vela de irídio? Já pegam a moto e saem com vela de irídio? Na maioria das vezes, quando a gente pega algumas motos, saem já com vela de irídio, certo? Algumas motos. Mas, na maioria das vezes, isso é uma questão de custo, certo? Ou seja, a vela de irídio, o irídio em si, o metal, ele tem um custo mais elevado. Então, o que acontece? A vela de irídio tem um custo mais elevado. Então, para o fabricante, ela tenta reduzir o custo em alguns detalhes. Por isso que na vela de ignição, ela vai reduzir o custo por esse detalhe. A vela de irídio em si, ela é muito boa. Melhor, tá, do que uma vela original, uma vela comum. Por que? Ela vai ter uma durabilidade maior, certo? Ela tem uma condutividade melhor. Quando ela tem uma condutividade melhor, o que vai acontecer? Eu vou ter uma centelha melhor. Então, isso vai trazer para o meu motor o quê? Eu, tá, você colocar uma vela de irídio, eu vou ter mais potência no meu motor? Não, você não vai ter mais potência no seu motor. O que eu expliquei para vocês na aula de hoje? Que a vela, ou seja, o tipo de material que tem na vela de ignição, ele vai funcionar para conduzir a eletricidade. Maneiras de conduzir a eletricidade, de uma forma que seja boa ou uma forma que seja ruim. Se for boa, o que vai acontecer? Eu tenho mais uma faísca melhor aqui. Quando eu tenho uma faísca melhor aqui na vela de ignição, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queima mais eficiente daquele combustível que está sendo comprimido ali, da mistura ar-combustível que está sendo comprimido dentro do meu motor. Quando eu tenho uma queima mais eficiente da mistura ar-combustível dentro da câmara de combustão, o que acontece? Eu tenho uma maior eficiência da queima. Quando eu tenho uma maior eficiência da queima, eu gero mais economia e um melhor funcionamento. Então a vela de irídio vai trazer isso para você. Ou seja, ela vai trazer um melhor funcionamento, certo? E pode trazer também economia, porque assim ela vai ter uma eficiência. Como ela tem uma centelha mais intensa, ela conduz mais do que uma vela comum, o que vai acontecer? Eu vou ter uma intensidade da centelha maior, o que vai proporcionar na queima melhor daquela mistura ar-combustível, o que vai ser bom para o meu motor, certo?